O crime aconteceu entre os meses de fevereiro e março deste ano, onde quatro homens levaram um jovem com 20 anos de idade até uma casa no bairro Alto da Serra. No local, o rapaz confessou que teria praticado alguns furtos, onde então os autores teriam decidido que iriam apenas praticar agressão neste primeiro momento, após um deles acreditar que foram flagrados por câmeras de segurança. Fizemos um pedido de prisão preventiva para quatro indivíduos, esses que teriam sido os que atuaram de forma direta nessa situação de tortura. O juiz então decretou essa prisão preventiva e há poucos dias nós fizemos, junto com a Polícia Militar, uma operação, a Operação Cedravoque, que veio então apreender esses quatro indivíduos. Três foram presos no momento da operação e um posteriormente pela própria Polícia Militar. A Polícia Civil continuou as investigações, colhendo mais depoimentos, juntando mais provas, mais indícios e agora conclui o inquérito, indiciando esses quatro indivíduos pelos crimes de organização criminosa, pelo crime também de tortura com a situação de sequestro, em que essas penas somadas podem chegar a mais de 16 anos de prisão. Os quatro suspeitos, com idades de 19, 25, 27 e 30 anos, têm passagens por outros crimes. Logicamente que é uma situação mais complicada você verificar se eles já fizeram esses atos antes, que são atos feitos na clandestinidade, onde eles sequestram a vítima, colocam ela num ambiente em que ela não tem condição de fugir e aí começam a atacá-la. E depois, consequentemente, fazem ameaças, caso essa vítima ainda seja viva, fazem ameaças à vítima e aos familiares para que ela não revele esses fatos. Mas a gente frisa, a Polícia Civil só tem como realmente atacar essa criminalidade com informação. E essa informação só é medida pela boa população, que esmagadoramente está aqui em Patos de Minas e que eu tenho certeza que deseja que esses indivíduos se sintam cada vez mais enfraquecidos quando eles tentam fazer a criminalidade. Para isso, precisamos de informações e são vocês que vão passar as informações para a Polícia Civil para que a gente possa, então, desvendar outros crimes e fazer boas práticas dentro de Patos de Minas junto com a Polícia Militar e junto com o Ministério Público. Um novo inquérito foi aberto. A Polícia Civil acredita que pelo menos mais uma pessoa esteja envolvida neste crime. Nós abrimos um novo inquérito considerando que verificamos nesse último inquérito a possibilidade de outras pessoas terem participado desse crime, principalmente pessoas que estariam de forma virtual assessorando esses atores diretos da criminalidade. E por conta disso, nós vamos agora continuar as investigações e chegaremos a outros indivíduos que com certeza atuaram de forma a determinar o que poderia ser feito com essa vítima. Vítima essa que chegou a ser cogitada por esses bandidos, dela ser morta e só não foi morta porque os mesmos bandidos entenderam que essa vítima poderia ter sido visualizada juntamente com os bandidos em uma padaria, uma área de segurança, de câmara de segurança, de um estabelecimento comercial próximo ao local onde a vítima foi sequestrada. Por conta disso, ela não foi levada para o que eles chamam de cantoneira e depois talvez fosse aí morta.